Teve um japonês que foi uma vez no The Noite, ele é um dos maiores sushimenes do Japão E por sinal ele é brasileiro E ele fala, é uma afronta você botar catupiry, crentise, não sei o que, no temaki Isso não existe Só no Brasil, né? Só no Brasil, foi abrasileirando a coisa